Aqui ó, procedimento como é feito e o paralelo Você vê, você vê ela aqui né Mas não sabe o trabalho que dá né Só que é, peraí já apareceu Saiu ou pode ser? Ó, chega pra cá Aqui ó, tem esse, ele Os rapazes pegam as pedras e vão dando os cortes De acordo com a pedra Ele vai diminuindo o corte Pega, vem aqui, vou mostrar aqui Peraí, peraí Ele já deu os cortes aqui ó Já deu aqui Já deu ali E agora a gente vai mostrar o procedimento Como ele cura Esse cura aqui na pedra e vai Fazer aí o manejo E aí meu patrão, a gente vai filmar você aqui Chega bem pertinho aí pra fazer, medir aqui Pode chegar bem pertinho E aí galera Esse aqui é o procedimento pra se fazer um paralelo Primeiro passo A gente fura esse buraquinho aqui ó Não é tão fácil assim né Vendo aí é fácil né É um serviço muito perigoso né Pesado Pesado né E pouco valorizado aqui na região né Se fosse mais valorizado seria melhor né Pegar outro ponteiro aqui O mais grosso né Pra reabrir o buraco aqui né Como vocês estão vendo né Se usa três pitos de ferro né É pra ver o procedimento aqui Cada um tem sua função Isso É pra ver Já furei né Agora tem que Usar o É pra ver E a gente vem com Esses três pitinhos aqui né Como é o nome disso aí Pichote né A gente chama aqui pichote né A gente usar aqui É pra Cortar aí É pra abrir aqui a pele né Mais um aqui né E aí a gente usa Uma marreta né Uma marreta de cinco quilos E vamos tentar abrir ela aqui né E vamos tentar abrir ela aqui né Deixa eu subir aqui Vai ver daqui a redor aqui não É um pouco perigoso mas Filma aqui direitinho Isso Acabou pro lateral Caramba Caramba Cadê mais chega lá pra salvar aqui Tá aberto já Acortou aí Como vocês viram né Então vocês viram Ela cortou né Aí A gente vem aqui Tentar abrir ela aqui né Dá pra ver direitinho aí ó Já cortou aí Ele tira daí E já vai fazer outro procedimento Tem que pagar pra salvar Aí agora aqui Esse outro procedimento aqui né Chega mais perto Caramba Vai tira outra Tira outra Pra vocês verem aí Faz mais um pra gente ver Faz mais um aqui né Pra ninguém ver que é mágica Agora O outro procedimento Deixa eu fazer mais final Não consigo ter pegar aqui Tira Faz Faz Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.